Olha lá, vocês dois aí, vamo lá! E a paz do meu sofrer, o senhor morre aqui, o ver chato aqui, que alegre o meu bem. Lá, vocês dois aí, vamo lá ver, mas o meu bem, em pockets amarecer, Mas já despedirei, todo mundo é o rei, eu também já o rei, mas já despedirei, todo mundo é o rei, eu também já o rei, mas já despedirei. Olá! Tô na vida me deixando os paraíso Tô me chamada, eu estou no Rio de Janeiro Tô me chamada, eu estou no Rio de Janeiro Tô me chamada, eu estou no Rio de Janeiro Bendito, Márcio, Adriano E aí, cara, e aí, pra tudo viver com a gente? Eu sou a busca que não vai me alcançar Eu sou a busca que não vai me alcançar Eu sou a busca que não vai me alcançar Olha que milagre, hoje ele não se escondeu, vamos lá Eu sou o Rio de Janeiro, eu sou o Rio de Janeiro Cláudio Fernandes, o cavaleiro meu, nem se escondeu Mas, o livro é todo o seu, Cláudio, chega mais Tá curtindo? É o seguinte Esse aqui é um motim Eu e a Paula, gente, já se reuniu antes do show aqui E resolvemos que hoje eu vou te desafiar Desafiaram. É, mas você está se despedindo e toca. Mas eu não sei tocar, eu nunca toquei. Eu também não sei se eu toquei há dois anos que eu toquei. Porque eu não sei se você... Depois de eu ver o que você está se despedindo. E eu sou um grande altar. Você está... O pessoal quer cantar com você? 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 Para os governos mundiais perceberem a nossa ligação, onde nós já estamos chegando, que é um absurdo, a partir do momento que nós temos a consciência de que todos nós somos ligados. Não tem nexo a gente pegar uma arma, ou um americano pegar uma arma, para ir fazer mal alguém do outro lado do mundo que nunca lhe fez mal. O pessoal, soldado hoje em dia, aliás sempre, só defendeu o interesse dos governantes e com interesses de quem vende arma, de quem fabrica guerras para lucrar muito boas armas. Então, vamos aderir a esse movimento, vamos aderir a Marcha Mundial pela Paz, que vai estar aqui dia 19 de dezembro e vai finalizar a atrapalha na União do Sul. É um conceito de que todos nós somos um e não faz sentido, nós somos seres do mundo, nós somos brasileiros, amamos o país, amamos o Brasil, mas a gente pode ter muito mais empatia com uma pessoa do outro lado? Nós estamos todos ligados e não faz sentido. A guerra nunca fez sentido e hoje, com a evolução da espécie humana, faz muito menos sentido ainda. Vamos dar um bate nisso.